Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma batalha Eu chamo-me Elvio Saltador, tricampeão mundial de salta a corda E hoje trago uma batalha super espetacular Com as duas rainhas, duas princesas E quando sai do salta a corda de princesas, não tem nada Ok, vamos a isso! Se inscreva no canal antes de ver esta batalha Partilha, se inscreva no canal Facebook, Instagram, Elvio Saltador Youtube Batalhas Dropsipping Hoje trago uma batalha super espetacular Não se esqueça, você é que vai votar nesta batalha Ok, vamos a isso! Valeu o número! Número! Valeu! Número! Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Ok, olha! Vou escrever como funciona isso São trinta segundos Eu tenho uma atleta que dá trinta segundos na oça de baixo E a oça responde Você é rentado, eu preciso desculpar o vencedor Estão apagados? Bora, ok! Get ready! Vai, prepara aí o cronômetro O cronômetro Trinta segundos Get ready! Trinta segundos Go! Bora! Vai, powin ela Vai, vai! Vai, Boa! Viva! Azam Um time, um time, um time! Serena, get driven! Um time, go! Amja, is there a side? Um, um! Um time, um time! Um time! Um time! Um time! Um time, um time! Um time! Um time, um time! Um time, um time, um time! Um time, um time, um time! E esse foi mais uma batalha! Ok, com essas duas linhas super, 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 culpar De bola à direita, aba, a Cíntia, na maior esquerda, a Serena, te cita, que é inversor essa batalha, escreve aí nos comentários batalhas de Rob Skitten, subscreve no nosso o canal, siga-me no Facebook e no Instagram, elbisandador, e deixe deixar o seu comentário sem vencer esta batalha, até a próxima!